Bruna Marquezine passa Dia das Mães com Neymar e sua família? Pois é gente, e pra não perder nenhum detalhe, já pega a pipoca e vem comigo entender esse capítulo da novela Brumar que só tá começando. Mas antes, já senta o dedo no like, inscreva-se e ativa o sino pra ficar ligadinho aqui comigo em tudo que ronda o mundo dos famosos. Meus amores, Amanda Kimberley compartilhou no último domingo de Dia das Mães que ganhou um presente de Rafaela Santos. A modelo gente agradeceu a irmã de Neymar, que seria o pai da filha que ela espera nas redes sociais. Rafaela, obrigada por tudo. A irmã do atacante da seleção brasileira deu a Amanda um quadro escrito Helena, nome da criança que carrega com flores. Abaixo, está escrito o seguinte. Filha, você é a mais linda história que Deus escreveu em nossas vidas. Essa não é a primeira vez que elas interagem nas redes sociais e reforçam os rumores de que Amanda está mesmo grávida de Neymar. Em março desde ano pessoal, a modelo postou algumas fotos na praia e Rafaela comentou, meu bebê. Pois é pessoal, grávida de suposta filha de Neymar, Amanda Kimberley ganha presente da irmã do jogador. O que vocês acharam? Deixe nos comentários sua opinião. E agora a gente aperta o cinto que vamos embarcar nesse babado que está rondando o mundo do casal Brumar. Amigas, Bruna Marquezine passa Dia das Mães com Neymar e sua família. Será que esse capítulo da novela Brumar só está começando? Deixe nos comentários sua opinião sobre todo esse babado que é muito importante pra nós. Até agora Neymar, Marquezine não confirmaram esses boatos. Mas já inscreva-se no nosso canal que vamos trazer tudo em primeira mão pra vocês e desvendar todos os babados do casal Brumar.